Salve, salve rapaziada, beleza? Trazendo mais um vídeo E hoje eu vim falar sobre um vídeo meu vendendo contas na GGMax Um vídeo eu ensinei a como vocês possam vender as contas E na época, faz um tempinho, era bom Só que hoje eu vim fazer um aviso pra vocês O vídeo vai ser curto, o vídeo vai ser simples Mas eu vim dar um aviso Não façam mais vendas de contas na GGMax Não comprem contas mais na GGMax Por conta que tá tendo um problema sério Onde as pessoas, donos das contas Como eles tem um recibo de criação de conta Quando você cria sua conta, você tem um recibo da criação da conta Quando você cria a conta, você tem um recibo As pessoas estão vendendo as contas Esperando chegar o dinheiro E depois de pegar o dinheiro, eles recuperam as contas com esse recibo E também estão conseguindo recuperar a conta de outras formas Então eu recomendo agora Não comprem mais contas na GGMax, rapaziada Não comprem desapego Não comprem mais contas de Fortnite Você tá tendo muita recuperação de conta nesses tempos Não comprem mais A não ser que a conta seja GML alterável Que daí dá pra você alterar seu GML E você consegue botar pro seu GML pessoal E não ter como recuperar Mas se não for GML alterável Não compre a conta Uma dica e um aviso Não compre a conta Se você quiser comprar conta de Valorant De CS Eu não sei como é que funciona Não sei se é seguro Sinceramente eu não sei Mas de Fortnite não adianta mais Não vale mais a pena comprar Não sei se o GML for alterável Se o GML for alterável Você pode alterar o GML Tudo certinho Você fica 100% seguro Mas se não for Uma dica Não comprem mais Eu vim dar esse aviso Vim aviso importante Porque eu fiz um vídeo Pra vocês comprarem E agora eu tô avisando novamente Para não comprarem mais Porque não está valendo mais a pena Então tamo junto Muito obrigado E esse recado é muito importante Pra quem você conhece Que vende e compra conta Na GGMax Não compre mais Então tamo junto E obrigado por assistir E obrigado por assistir